Olha, eu acho que eu vou me surpreender, porque no primeiro momento eu fiz achando que muitas mulheres leriam, porque as mulheres leriam, e que normalmente mulheres já mais maduras, e eu tenho me surpreendido, né? Pessoas de todas as crenças, pessoas de todos os níveis sociais, homens, mulheres, já vi gente, olha, eu quero ver seu livro, então assim, é muito bacana isso, né? As redes sociais mostram, vamos dizer, são sinalizadores pra gente, então eu vejo gente de todas as idades, homens, mulheres, jovens, mais velhos, todo mundo, olha, eu quero ler seu livro, eu quero ler seu livro. E isso é muito bom, eu acho que essa oportunidade que eu tive de ir pra mídia, poder, a mídia mostrou um pouco mais da minha história, né? Chamou atenção pra esse livro, então eu tô vendo pessoas de várias, que eu não imaginava. Eu tinha realmente pensado desde o início, e aí eu falo aí um momento do livro, que eu acho que muitas mulheres e tal, eu achava que mulheres como eu leriam, teriam interesse. E eu tô muito feliz, porque eu acho que eu tô despertando interesse em outras pessoas. No lançamento, as pessoas compareceram, a mídia compareceu, né? Uma mídia que eu não esperava, porque a gente às vezes espera uma mídia focada, uma mídia especializada, e eu tive todo tipo de mídia, até porque eu achei que o livro seria uma coisa que as pessoas veriam, ah, eu não quero livro, porque de repente é muito direcionado, é um testemunho, é uma coisa cristã. Não, as pessoas estão comprando pra conhecer a minha história, independente de se é um livro cristão ou se não é livro cristão. E isso é muito legal, esse retorno é muito bom. Eu quero, inclusive, agradecer a Editora Nacional, porque assim, o presidente, querido, que cumpriu com a palavra, falou que ia lançar, e foi tudo além, a capa ficou mais bonita do que o que eu esperava, os textos foram maravilhosos, muito fiéis. Olha, você sabe que eu cheguei a questionar esse título um pouco antes, na verdade era de rainha a simples serva, e a querida Soraya, que me contratou, ela toda hora falava de rainha a serva de Deus, ela falava sem querer, ela não falava porque ela, ela confundia o título, e teve um dia que eu falei, quer saber, de rainha a serva de Deus, né? Porque toda vez que eu falava de rainha a simples serva, ela, ah, de rainha a serva de Deus. E eu falei, é de rainha a serva de Deus, e ficou. Olha, eu acho que vai ajudar muito mais pessoas do que eu imaginava. Pessoas que eu nunca pensei que poderiam ter interesse, então, outro dia eu tava dando uma entrevista, e eu via o olho da pessoa que tava me entrevistando brilhar. Em cada palavra, em cada momento que eu falava de algum texto do livro, de alguma página, a pessoa se via ali, né? Provavelmente alguma história que eu contei no livro tem a ver com a vida pessoal. Então, eu acho que vai além. Eu não sei, não consigo mais dimensionar. Eu acho que muitas vezes, eu vou, ao longo dos próximos anos, talvez ouvir muitas histórias que foram transformadas por conta da minha história de vida. É mais um filho, né? Durante os meus 30 anos de carreira. E aqui conta exatamente isso. Como que foi pra chegar até esses 30 anos de carreira? Experiências pessoais, eu compartilho coisas da minha vida pessoal. Por quê? Porque eu acredito em histórias de vida que transformam vidas. Então, meu livro é isso, feito pra você, né? Da forma mais simples possível, direta, como se a gente estivesse conversando como eu tô aqui agora. Onde você compra, como é que você faz pra conhecer essa história? Entra no meu portal, sulamiranda.com.br E lá você vai saber, porque as melhores livrarias, todas as livrarias do país já tem. E você vai conseguir ter o seu em breve. Então, espero que você aproveite muito. E que um dia você mande um e-mail, uma mensagem pra mim falando assim, minha história mudou porque eu li a sua. E você vai conseguir ter o seu em breve. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.